O poder está em ti. Não se compare com as demais pessoas. Não se compare. Você é único no universo. Único. Quando nós nos comparamos, nós minamos a nossa energia. Por quê? O outro tem uma velocidade X. Nós temos uma velocidade Y. O outro gosta de pescar. Nós gostamos de dançar. O outro gosta de vestir-se de preto. Nós gostamos do vermelho. O outro gosta de cozinhar. E nós gostamos de tocar viola. Enfim, não se compare. Você é único no universo. E você terá que descobrir o que é que lhe faz feliz. O que é que faz com que o seu poder venha à tona. Você terá que descobrir. Isso compete a você. A mais ninguém. Ninguém saberá melhor que você descobrir o que é que você ama. O que é que você gosta. Qual a sua forma de realizar. Então, a simpatia é você enviar para você, para você, flores. Vai lá na floricultura, compra flores, pode ser rosas, pode ser um vasinho de arruda, pode ser o que for. Compre e mande para você. Falando o seguinte, você é o único. Não se compare nunca mais. Isto. Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigada.